Adicione um peito de frango na água fervendo. É isso mesmo, pessoal. Eu vou deixar aqui cozinhar por 15 minutos. Já pré-cozeu aqui o nosso frango, Lana? E agora, mano? Vou passar ele aqui com uma tábua. A gente vai cortar ele assim. Se você tem um peito de frango na sua casa, faça essa receita. Guarda ele pra fazer ela. Ele não cozinhou totalmente no meio, mas não tem problema. É assim mesmo. Vou cortar ele assim agora. Coloque os cubinhos agora, né, mano? Isso. Opa! Tô fugindo. Pronto, pessoal. Já piquei tudo. Agora nós vamos temperar. Colocar um pouquinho de sal. Sal. Uma pitadinha de pimenta. Páprica. Pra dar aquela cor linda, né, amor? Ah, páprica não pode faltar. Vou colocar aqui também um pouco de orégano. Pessoal, lembrando que os ingredientes aqui, os temperos são todos a gosto. Agora com uma colher eu vou misturar bem aqui, pessoal. Vou adicionar aqui dois ovos. Laná, guarda o peito de frango pra mim aí, que eu quero mais dessa receita, viu? Ó, vamos bater bem aqui. Feito isso, vamos colocar o nosso frangão aqui, ó. Bem temperadinho, hein, amor? Ah, agora ficou bem temperadinho. Ah, agora fochou de bola, hein? Agora sim. Vamos adicionar aqui, amor? Uma xícara de queijo... Mussarela. Mussarela. Tá raladinho aqui, ó. Pra dar um toque especial, a gente vai pôr de cheiro verde, amor. Vou adicionar 200 ml de leite. Vou colocar aqui meia xícara de farinha de trigo. Agora deu mais curiosidade, não deu, não? Mexer bem aqui, pessoal. Já misturamos bem aqui, Lana. Agora uma colher de fermento. Uma colher de que, amor? De chá, meu amor, de chá. É, tá lá, né? Vamos misturar. Forminha já untada aqui, com manteiga. Vamos transferir aqui, ó. Ó, vamos colocar aqui abobrinha, ó. Rodelas de abobrinha. Isso. Vamos colocar aqui, ó, umas tiras de pimentão vermelho. É. Gente, essa receita é aquilo. Que tem aí na sua geladeira. Aí você põe... Sobrou alguma coisinha ali, né, amor? É. Mais um pouquinho de queijo. Pra dar aquela gratinada. Isso. Todo mundo ama. Todo mundo ama, né? Cheiro verde. Certo, vida? Certo. Um pouquinho de orégano. Nossa, tem mais coisa ainda? É pouquinho. Pouquinho, não é porque tem que ter, né? Um pouquinho de cada, olha o que vira. É. E agora, amor? Vamos levar pro forno por 30 minutos ou até dourar. 180 graus. Isso mesmo. Vai lá, amor. E a nossa torta tá pronta. Olha o que você consegue fazer com um peito de frango, Lana. Ficou perfeita, amor. Olha que coisa maravilhosa. Arrasou. Vamos cortar um pedaço aqui pra servir? Corta aí. E eu tô ansioso, hein? Também. Linda, amor. Linda. Linda. Olha que linda, gente. Ela é mais molhadinha assim mesmo, gente. Porque ela tem bastante ovo e pouca farinha, né, amor? Exatamente, gente. Ó. Que delícia. Que delícia, hein? Parece um meletão, né? Parece. Parece. Vamos lá? Vamos lá. Aprovada, amor? Aprovadíssima, pessoal. Tchau, tchau. Olha que linda. Vou mostrar mais, então. Vê tchau, mas vou mostrar mais. Tá muito linda. Mostra, mãe. Tá muito bonita. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.